Então vamos dando continuidade aos estudos do capítulo 10 do livro Não Temos o Mal e hoje nós vamos ver o tópico 5 desse capítulo que leva o título de A Mudança da Evasão para a Realidade e vamos ver como então que isso se processa dentro do que nós já vimos no tópico 4 que foi a comparação entre a necessidade de receber amor que era de alguma forma permanecia insatisfeita em função de haver sido reprimida por uma série de padrões destrutivos e isso então fazia com que parecesse que nós não poderíamos receber todo esse amor que nós gostaríamos ele não era permitido e portanto nós levávamos no nosso mundo esse doloroso pedido de amor que acabava ficando inconsciente para que eu pudesse fugir dessa dor toda criando mais padrões e portanto com algumas impressões que causavam reações ruins do tipo, ah então já que eu não recebo tudo o que eu quero eu também não vou dar nada do que eu posso e portanto eu também proíbo a minha capacidade de dar amor então eu passo um processo de reações e de impressões sobre o que a minha acontece reagindo a essas impressões e eu fico preso nessa maneira e isso tudo me leva a uma tremenda pressão tudo isso nós vimos no tópico 4 e essa pressão é realmente muito grande porque ela nos impede de várias formas e portanto nós vimos também que uma dessas formas é a sensação de desamparo e de impotência que acaba nos acompanhando e que portanto uma faz com que a outra aconteça e vice-versa e portanto eu crio duplas frustrações é como se eu me frustrasse tanto indo por um lado quanto pelo outro e portanto isso me leva a uma sensação de que esse mundo não é bom e que essa dor que me causa é uma dor dilacerante é uma dor de dizer assim eu nunca serei feliz nesse mundo e portanto se nós juntarmos esses dois processos o processo da pressão tremenda que eu sinto por não perceber exatamente que os meus padrões destrutivos são os reais causadores das minhas dificuldades e dos meus exageros e portanto perceber também que esses padrões acabam fazendo com que eu me leve a um lugar onde esse lugar ele não é seguro eu então começo a ter uma noção de que existe algo acontecendo na minha vida que também nós vimos no tópico 4 que é a projeção da dor ou seja, essa dor ela veio caminhando comigo desde a minha infância ela passou, ela seguiu no tempo até a idade adulta e ela parece que não amadureceu ela traçou o seu caminho mas ela não amadureceu e é uma chave nós olharmos para isso e portanto o guia nos diz assim no entanto essa dor sempre existiu é preciso que nós percebamos que ela sempre esteja lá o fato de nós não termos consciência de tudo isso que acontecia não significava dizer que ela não existisse ela sempre existiu mesmo antes de eu tomar consciência dessa dor e portanto essa tremenda pressão e essa dupla frustração elas apenas precisam encontrar uma outra maneira de estar comigo de me acompanhar comigo no meu mundo elas precisam encontrar uma outra maneira de fluir para que eu possa ir para outros lugares vamos ver como é que isso poderia acontecer então é como se eu dissesse a dor está ali e eu então preciso olhar para ela agora e perceber o quão aguda essa dor é o quanto que ela vem me incomodando e toda vez que eu decido esquecer que ela existe novamente como eu fiz no passado eu acabo indo para um lugar de evasão eu acabo indo para um lugar de mentira e portanto nesse lugar de mentira eu não chego a lugar nenhum a não ser no lugar da doença por quê? porque a dor vai fluir para algum lugar e esse lugar pode não ser um lugar tão agradável assim para mim então eu tenho que olhar para esse lugar como sendo um lugar que me leva ou para uma morte ou para um lugar de desespero não, lugar de desamparo e portanto nesse lugar de desespero de loucura eu não chego também a lugar nenhum agora eu posso tomar uma outra decisão que é a decisão de parar de me evadir dessa dor de olhar para ela de encará-la e fazer com que ela possa agora fluir de uma outra forma mais adulta que nós vimos também no tópico 4 que é uma forma onde aumenta a minha capacidade de me tornar independente desse processo ou seja, de me tornar mais no comando desse processo e portanto nesse comando eu começo a sentir que a minha sensação de desamparo começa a diminuir e nessa diminuição eu começo a ter acesso a uma desenvoltura no mundo que eu antes não percebia existir e tudo isso nos lembra que nós vimos lá no tópico 4 que agora isso me leva a um lugar onde pode existir uma saída onde a saída começa a surgir e portanto o guia diz essa é a chave que vocês têm para poderem fazer com que essa dor aguda encontre outros caminhos de fluição e isso então nos apresenta um lugar de cura é como se dissesse ah, esse é um processo onde eu posso sair dessa parte ruim que não me leva a lugar nenhum e ter um vislumbre de um lugar de cura um lugar de maior brilho onde eu possa fazer uso de capacidades que eu agora tenho mas que eu esqueci que tinha em função da minha evolução infantil e nesse lugar então o guia nos coloca algumas ajudas adicionais a primeira delas ele diz assim essa pressão e essa dor podem vir a ser mais agudas ainda do que vocês já percebem quando vocês forem se tornando cada vez mais conscientes do cerne do problema que vocês mesmos geraram e isso acontece porque ele diz assim pois assim precisa ser o processo de cura o processo de cura precisa passar pelo erro para que eu possa entender os motivos pelos quais esse erro passou a existir na minha vida e para isso então nesse momento então a dor acaba ficando um pouco mais aguda ainda do que ela vinha sendo percebida no entanto, agora ela está me levando a um lugar melhor porque assim eu vou perceber qual é a causa raiz que fez com que esse problema acontecesse na minha vida e eu começo então a ter a possibilidade de concentrar toda a minha atenção na raiz desse problema no lugar desse problema e portanto eu começo a me tornar cada vez mais capaz de mudar a minha ênfase da evasão para a realidade e esse é o ensinamento que essa palestra acaba nos deixando nesse tópico 5 também e portanto agora nós olhamos a tremenda pressão dessa dor que nos restou mais o lugar de impedimento que ela nos levou e agora eu digo assim ah, eu posso olhar para isso numa situação de enfrentamento onde eu possa perceber o que está acontecendo agora com o uso das minhas faculdades adultas e portanto eu posso começar um processo onde eu posso começar a evadir menos eu posso tomar cuidado maior cuidado com a tentativa com a tentação de me evadir dessa dor de novo eu posso estar em contato com ela e a partir desse enfrentamento a partir dessa decisão adulta eu começo a ter a possibilidade de novas oportunidades de surgirem novas oportunidades na minha vida que me levem a um caminho onde as minhas necessidades começam a ter uma maneira a uma possibilidade de se realizarem e de se satisfazerem então essa é a promessa desse lugar de cura que o guia nos aponta na palestra e isso então permite a sensação de poder crescer de poder seguir adiante levando o meu processo adulto agora a tentar olhar para as minhas necessidades reais e dizer ah, eu posso então mesmo que parcialmente começar a satisfazê-las e nesse lugar eu posso olhar que eu ainda tenho dificuldades em satisfazê-las em função dos meus padrões destrutivos tudo isso nós vimos no tópico 4 e esses padrões destrutivos agora através de um processo do meu amadurecimento eles começam a ser menos destrutivos do que antes e nós também vimos isso anteriormente no tópico 4 e isso então nos leva a um estado temporário onde eu posso começar a perceber de que existe um caminho novo a ser traçado existe um lugar novo a ser percorrido e esse lugar diz ah, com esse estado temporário nessa percepção nova eu posso tomar consciência da repressão que eu fiz contra mim mesmo eu posso tomar consciência do quanto que eu reprimi as minhas capacidades positivas de oferecer amor ao mundo eu reprimia isso e por reprimir isso eu acabava chegando a frustrações e eu posso então tomar consciência dessas frustrações e ao tomar consciência dessas frustrações eu começo a trazer consciência para tudo aquilo que não existia consciência eu começo a ter consciência da minha inconsciência e dos motivos pelos quais os meus padrões destrutivos acabavam fazendo mau uso da minha existência e portanto essas impressões e essas novas reações a tudo isso que acontecia ou que passa a acontecer na minha vida ou que sempre aconteceu mas que agora eu tenho consciência do acontecimento começa a me levar para um lugar onde eu começo a tomar consciência da minha necessidade de receber e perceber que ela nessa repressão nesse processo de repressão e de frustração ela simplesmente apresentava situações de muita imaturidade e de muito exagero essas eram as reações que eu tinha de não ser possível receber e portanto quando eu percebo essa imaturidade eu começo agora a ter um lugar novo de consciência eu posso tomar consciência da minha necessidade real de dar é como se eu dissesse ora eu sou um adulto eu posso olhar para o que eu não recebia para a minha sensação mesmo que exagerada de não haver recebido e eu posso dar o que eu preciso a mim mesmo eu posso cuidar eu não preciso ficar preso impossibilitado de receber do mundo aquilo que eu queria receber e não recebi então eu posso agora criar outras oportunidades adultas e essa nova impressão sobre o que acontece ela me leva a essa nova necessidade de oferecer para o mundo algo muito melhor do que eu vinha oferecendo e ao fazer isso eu percebo de que essa reação fez com que eu continuasse impedindo como se eu dissesse olha isso permaneceu parcialmente impedido pelos meus padrões destrutivos foram eles que criaram essa reação que de alguma forma fizeram com que eu criasse todas essas reações e portanto eu percebo de que esses padrões eles sempre existiram eles estavam lá e nesse processo todo ao ter essa impressão de que eles sempre estiveram lá eu começo a enfraquecê-los e eles se tornam então padrões menos destrutivos por quê? porque agora eu posso fazer com que uma boa parte da origem deles seja resolvida pela minha capacidade adulta de me suprir e portanto nessa hora eu começo então a tentar conciliar o estado velho o estado velho de dizer que esse mundo não é bom e que ele não vai satisfazer ao que eu preciso para um novo estado um estado mais brilhante onde eu possa dizer existe uma conciliação entre o antes e o depois e portanto as minhas reações a isso precisam ser revistas para que eu possa perceber agora esse novo estado mesmo que esse novo estado ainda não seja perfeito e ele então me leva a uma possibilidade de maior desenvoltura como também nós vimos no tópico 4 que é uma sensação de ser mais independente do que acontece no mundo uma sensação de dizer mas eu tenho atitudes eu tenho ações que eu posso suprir eu posso ajudar essa criança que não recebeu tudo que ela gostaria e oferecer a ela o meu apoio adulto ou seja nós podemos fazer a nossa felicidade acontecer e portanto nesse momento eu me sinto menos desamparado do que antes é como se eu estivesse traçando um novo caminho de saída que é um caminho de desenvoltura e o guia nos coloca como sendo isso uma chave importante para que nós possamos seguir o nosso processo que processo? o processo de perceber de que essa situação agora essa percepção dessa nova saída dessa nova chave importante pode me levar a uma solução que seja mais íntegra mais eficaz e que possa começar a acontecer de uma forma tão fluida que possa se tornar quase que automática e essa nova impressão sobre tudo isso que vinha acontecendo começa então a me eleger a uma possibilidade nova compromissos com a vida e portanto nesses novos compromissos com a vida eu chego a um processo melhor de crescimento é como que se dissesse ah eu tenho que me lembrar daquele processo que nós vimos no tópico 4 e vocês devem estar lembrados que nesse processo nós tínhamos um aspecto temporal mas nós tínhamos um processo da resistência e esse processo da resistência que era trazido pelos padrões destrutivos ele começa a enfraquecer e eu então agora posso começar a me permitir a fazer com que esses padrões destrutivos sejam cada vez menos destrutivos e então nessa direção de amadurecimento eu começo a chegar a lugares de melhor entendimento e portanto de maior poder pessoal assim é como que se eu dissesse ah existe um novo caminho é como que se eu dissesse ah esse processo de crescimento que eu estou vislumbrando agora ele está ligado com esse meu processo de amadurecimento e portanto é como que se eu dissesse eu posso circular entre um e outro num círculo virtuoso agora onde eu vou fazendo com que esse processo cada vez seja melhor para mim mais realizador para mim e portanto eu agora começo a ir para um lugar onde eu começo a ter a sensação corporal de que existe uma saída e que portanto nessa hora eu estou mais aproximado de um lugar onde eu tenho maior equilíbrio como nós vemos no capítulo 9 do meu poder pessoal do meu amor da fluição do meu amor no mundo e também do meu estado de serenidade de perceber de que eu não estou impedido no mundo e isso então me leva a um novo lugar de alerta o guia nos diz assim lembrem esse estado é um estado que é orgânico ele está acontecendo e portanto vocês tem que tomar cuidado com as possíveis recaídas nesse lugar e ele diz assim olha não acreditem que o resultado final que vocês tanto desejam já seja esse estado intermediário que é temporário na vida de vocês e é importante que todo esse estado apenas aconteceu porque nós conseguimos perceber toda a pressão interna que nós acumulamos nós percebemos todo o desamparo para onde nós fomos remetidos e começamos também a perceber a inequação e a confusão que nos acompanhou até aqui ou seja isso tudo foi criado por nós mesmos a pressão interna o desamparo a inadequação e a confusão são produtos nossos e portanto essa situação toda o guia nos coloca é apenas um túnel no qual vocês precisam atravessar então é como que se esse túnel comece a ser visto agora não mais como um lugar atemorizante mas sim como um lugar que existe luz no fim dele e eu posso então olhar para esse túnel com todas as minhas dificuldades com todos os meus medos mas eu posso perceber de que eu preciso atravessá-lo e que do outro lado após nós termos completado essa travessia existirá um novo senso de força uma nova adequação uma nova desenvoltura que são os senso de força adequação e desenvoltura que são oferecidos pela nova saída adulta que nós já vimos onde ela me dá mais desenvoltura e onde ela me dá mais segurança e mais independência no mundo e isso vai acontecendo e isso cresce continuamente e portanto o guia ainda diz assim cuidado porque vocês vão ter algumas ocasionais recaídas ou seja o importante não é saber que existem recaídas mas o importante é perceber de que nós sabemos agora olhar para essas recaídas e poder traçar o mesmo caminho de retorno sabemos agora o caminho sabemos qual o túnel a ser atravessado e portanto nesse lugar nós voltamos para aquele gráfico que nos acompanha desde o tópico 1 desse estudo onde nós perguntamos o que é o pétalo que é afinal então e lá foi dito é uma forma de abordar as percepções sobre a maneira pela qual atuamos na vida e onde continuamente estamos tentando chegar cada vez mais perto de perceber nossas dores emocionais e psíquicas das várias manifestações dolorosas dessa dor e da necessidade de manter repetições nisso aí que não necessariamente é verdade e portanto nós chegamos a um lugar onde precisamos olhar para tudo isso e tentar ressignificar e o guia nos diz vocês precisam detetar problemas e para detetar problemas hoje agora nós temos uma maneira nova a maneira de olhar como que nós criamos impressões sobre esses problemas e como que nós reagimos a eles e portanto tudo isso está conectado com a maneira pela qual nós temos para detetar esses nossos problemas nós podemos agora ter um caminho nós temos um túnel a atravessar e por outro lado nós podemos também usar o nosso processo adulto o nosso processo desenvolvido o nosso processo de independência o nosso processo de se sentir menos desamparados para que nós possamos definir soluções melhores do que aquelas que a nossa situação infantil definiu lá atrás e ao fazermos isso nós agora temos um caminho melhor um caminho onde eu possa pegar essa dor toda que existe e existiu e que vai existindo e que nós temos sempre que tomar cuidado com as nossas recaídas nela e percebermos de que nós podemos dissipá-las a cada vez que nós olhamos para ela e que percebemos de que ela pode fluir de uma forma diferente nas nossas vidas era isso então que eu gostaria de deixar para vocês no estudo de hoje no estudo desse capítulo 10 nós estamos terminando ele aqui é claro que isso tudo é um processo que precisa ser continuamente estudado continuamente revisto mas por hoje é isso que eu tenho para deixar para vocês é isso